Neemias era sábio e trabalhador, mas ele entendia que não podia liderar tudo sozinho. Com as paredes prontas e as portas funcionando, Neemias nomeou seu irmão Hanani como o maioral do castelo em Jerusalém. Neemias foi sábio o suficiente para não assumir responsabilidades que deveriam ser deixadas nas mãos de outros. Com a cidade praticamente reconstruída e segura, o próximo passo de Neemias foi cuidar da organização civil e religiosa. Enquanto os muros assegurariam proteção, a organização asseguraria identidade. Todos nós precisamos de proteção e segurança, e se quisermos, podemos encontrá-las em coisas ou pessoas que um dia terminarão. Mas a verdadeira proteção e o autêntico cuidado vem de Deus. Só Ele pode nos manter a salvo e confiantes em meio às tempestades da vida. Ele é o nosso muro indestrutível. Nele encontramos nossa verdadeira identidade. Filhos e filhas de Deus. Viva hoje sabendo que você é amado e cuidado pelo Pai Celestial. Tchau. 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 Tchau.